O 6 de janeiro e o março, o Serviço de Saúde registra emana em Ratnul, Ressinrua, infetado o surto COVID-19, 9 de janeiro e rato continua baixa e a sala de isolamento. Diretor Interino do Serviço de Saúde de Cova Lima, Agapito de Jesus, terça-feira, informa, a Ruz de janeiro, mais do março, serviço de saúde de Cova Lima, registra paciente infetado COVID-19, em Ratnul, Ressinrua. Entre número 1, a Ressinrua continua baixa e a sala de isolamento no restante recuperado. Agapito sublinha, além de resistir a COVID-19, Serviço de Saúde resiste a caso de COVID-19, a caso dengue, a mutu que atos idaresin, não é em Lima, lá convida. Agapito considera, moras dengue, também, Serviço de Saúde, se toma atenção sério, onde prevê dengue e a Cova Lima. O Sicova Lima, Carlito dos Reis, Bairro Tetele.